Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Ei, tudo que reluz é ouro, ei, tudo que balança cai Cai, 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 capoeira balança, mas não cai Cai, 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 capoeira balança, mas não cai Vai, 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 da poeira vossa, vai cantar Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Pirimau bateu, da poeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Pirimau bateu, da poeira vossa, vai cantar